Já vem bem, num beat da Jade Esse é o hino Só ela sabe fazer minha vara crescer De um jeito gostoso eu sempre quero mais Se não para de subir e descer Se não tua amiga vem por você Só ela sabe fazer minha vara crescer De um jeito gostoso eu sempre quero mais Se não tua amiga vem por você e faz Faz esse bumbum mexer De um jeito gostoso eu sempre quero mais Na onda do THC Fudendo essa voz e o resto tanto faz Te alisando e te analisando Na trap house e na flutuando A onda abaixo Senta deslizando, me alucinando Isso é coisa do destino Eu te encontrei na Trap house e eu disse o prêmio Vem se droga igual M N Vem se droga igual M Vem se droga igual M N Fala Muito rachis Baby Baby Fuda-se os limites Ela quer sexo no beat Todos dia chapada só de sexo com a beat De marola De marola Olha na suti Depois volto pro estúdio pra canita mais um Tô feliz quando o beat é do Ajax Ela curte uns caras que não são legais Curte aventura e é louca demais Vem pra trap house é que ela se faz Tenho whisky bala Doce Red Bull Bonde da Mafu Tá cheio das tabu Cavei tanto que ela Curtiu minha tattoo Se eu falar de amor Tu sabe que é pra tu O whisky transbordando no copão O funk toca só pro teu rabão Rebola muito e rouba atenção Tremendo na bunda ela vai no chão Parceiro S eu encontrei na pista da vitrine Falei pro Ajax, contei pro Makini Olha essa garota usando biquini Imagina sem nem palavras definem Só ela sabe fazer minha vara crescer De um jeito gostoso eu sempre quero mais De subir e descer Se não tua amiga vem por você e faz Sabe fazer para crescer De um jeito eu sempre quero mais De subir e descer Se não sua amiga vem por você e faz Sabe fazer para crescer De um jeito eu sempre quero mais De subir e descer Se não sua amiga vem por você e faz Me dá certo? nem se quero mais Se vocêape externo Eu também quero mais Obrigado Bê achar Se você pode mais Obrigado.